Bom, olá pessoal, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui no Diablo 3 a build da Pestilência Quem já jogou com o Tragú, que é do Necromancer, você tem aqui na Tragú As passivas são praticamente iguais, quase a maneira de jogar A Pestilência, a única diferença que ela tem, ela é mais forte o dano Só que de contrapartida ele é mais sucessível ao dano, ele apanha bem mais É uma papeleira que dói, então vou mostrar aqui como funciona a build da Pestilência Bom, vou mostrar aqui por parte, vou aqui no Cubricanai, porque sempre esqueço que é o principal Você vai deixar aqui o seguinte, o gancho sombrio, porque ele vai te dar 0,5% a mais de dano por essência Então, se você tiver aqui, digamos, eu tenho 278 de essência E você está sempre bufando ela, aumentando ela um pouco mais Vou estar usando a passiva aqui do próprio simulacro, que vai dar mais o dobro de essência Por um certo 15 segundos, então tudo isso vai fazer com que o seu personagem bata mais Então, o gancho sombrio, você vê lá que cada 5% é 0,5% por essência Então é importante que a sua arma tenha essência, está vendo ali A secundária da minha arma tem essência, e como também a minha argola ali, meu flactério Também tem essência, então isso aqui, como eu tenho 40, quase 40 de essência Aqui eu tenho praticamente 20% a mais de dano Então vamos por parte aqui, vou mostrar primeiro Vou mostrar meus itens, está aqui a pestilência Então você vai estar deixando ela ali, o elmo com crítico, o peitoral Você põe dano nas cadaveres Ah, um detalhe, eu fiz fenda aqui, vou mostrar o recorde que aconteceu Um pouquinho, eu devo estar entre os 50 mais ou menos Vamos pegar aqui, eu fiz 95, eu estou na posição 37, então eu estou em top 40 Detalhe, a crise começou, tem pouco tempo, então estou entre os 40 Dá para fazer até um pouco mais, mas eu só posso testar aqui, eu faço uma noventinha para vocês verem Voltando para cá, tá, mostrei para vocês já o que tem um cubo Então é o seguinte, minha pestilência, não tem, tá, são poucos itens que eu tenho aqui ancestral Então ela está sem nenhum Caldeçã, pura e simplesmente sem Caldeçã Eu estou com um Paragon 700, então aqui é um bom nível para você entender que é possível Deixa eu fazer fenda 100 com essa build Sem um Paragon 700, já dá, 800 seria o ideal Mas eu não tenho item primeiro, tá E não tenho Caldeçã em nenhum item Pode perceber, então vamos lá Elmo Basicão, crítico, tá Peitoral, balança cadavérico, pode ver que é balança, meu peitoral normal Esse também aqui, que você vai usar o simulacro, tá Desculpa, o decrepitar Vai combar com o seu próprio cinto, para dar mais armadura Diz a lenda, né Mas, essa build é tão fraca, de resistência, que você, isso aqui acaba sendo quase inexistente É mais para poder, realmente, você está usando ali, ó Na secundária, lá, ó Reduz a recarga, tá Então a gente tem que ter redução de recarga nessa build Se você pegar aqui, ó, nesse âmbito de recarga Detalhes da minha build Ó, eu estou com 51.22, tá Essa build de Tragul, ou a própria Pricilência que eu estou mostrando para vocês hoje O ideal é você ter 50 para cima de redução de recarga Abaixo disso, começa a ficar complicado para jogar, tá Bom, hum, voltando aqui Minha calça, viu, normalzinha, lá Roda armadura Aqui, na bota, você vê que é bota normal Banha ali, só armadura também Ah, tá, a luva Tá, a ombreira, redução de recarga O ideal seria até essa lança cadavérica Não tem, então, paciência, até dobrar uma melhorzinha Então você põe rezone de recarga na ombreira Na luva Crítico, chance de crítico E rezone de recarga, tá Essa luva, se fosse ancestral, seria perfeita Se fosse primeiro, seria melhor ainda Mas, né Tá, vamos para os amuletos Os juramentos do viadente veio muito bom Esse meu juramento Pode ver lá, ó, tem dano gélido Ah, detalhe Nossa build é dano gélido, tá Então eu vou combar aqui, ó Minha própria abassadeira Pode perceber que ela é dano gélido, tá Então você tem aqui o juramento muito bom Com chance de crítico e dano elemental de gelo Só que eu já tenho mais ou menos 40% mais de dano do gelo Os anéis Roda dos ventos Também chance de crítico, crítico E redução de recarga, tá Que eu preciso ter Esse aqui poderia ser um anel um pouquinho melhor Porque você está vendo a minha passiva ali A minha secundária Eu estou com Eu estou praticamente com Vamos pô lá 20, 40, 60% a mais Menos de dano Talvez aqui Talvez aqui Seria interessante eu colocar No lugar Dessa aqui Colocar um Dropar, né Dropar um Convenção dos elementos Um pouquinho melhor Porque eu vou começar os elementos Se você vir aqui, ó Eu vou começar os elementos no cubo, tá Depois eu vou começar os elementos no cubo E também esse aqui Essa ombreira Que ela me aumenta o meu dano Da lança cadavérica Tá, então Depois eu posso estar invertendo um pouquinho isso aqui Quando tiver um Começar um pouquinho melhor Minha arma A arma tem vim boa Para essa build, tá Então ela pode vir Ela tem chance de criar Ela tem redução de recarga Ela tem a velocidade de ataque, tá O dano não é tão alto Mas com compensação Você tem a essência ali na secundária Que isso dá um dano Bem forte no finalzinho E aqui no No meu Flactério Aqui, tá Então você tem, ó Eu tenho chance de crítico Redução de recarga E dano da lança cadavérica E essência É difícil comprar essas quatro coisas Mas Até que eu dei sorte Aqui Eu tenho Na conta do normal Eu tenho uma arma melhor que essa aqui E tenho Essa Flactério um pouquinho melhor também Bom, é basicamente isso aqui, gente Da build, tá Vamos para as passivas Opa, desculpa aqui Vamos lá Tá vendo? Eu tiro um aqui, ó No meio do caso do mouse Tem esquerdo e direito No esquerdo Eu jogo Eu põe o decreptar, tá Decreptar com a runa Contra o tempo No meu botão direito Eu põe a lança cadavérica Na lança cadavérica Você vai usar a lança de gelo, tá Porque a nossa build é de gelo Aí vai um, dois, três, quatro Aí no seu meio tá W, E, R e T, tá Então o seu pode ser um, dois, três, quatro Então é diferente disso aí No meu W Que esse pode ser o um Cadê? Tá aqui, ó Eu uso devorar Com canibalizar Tá Daqui a pouco eu explico direitinho Mais na minha build Na Aqui no caso Em sangrento Você vai deixar isso aqui, tá Pra deixar um corpo Quando ele salta O que acontece? Quando você pega um lugar Que tem quebrar a porta pra entrar Se você não tiver isso aqui Você vai ficar parado lá Esperando dar o cooldown Da sua passiva Pra destruir com o combo Então não adianta Então você dá um pulinho Gera um corpo E destrua uma porta E assim vai andando E gerando um corpinho Pelo menos, tá Simulacro Tá Pode ver que tá aqui O Terra dos mortos Você vai pôr do gelo aqui Tá Terra dos mortos Pode ser ver Só tem essa do gelo São terras congeladas E o simulacro Você vai colocar Esse aqui Ainda falta recarregar Simulacro com a runa Receptáculo Eu cliquei aqui Então não vai conseguir Não vai abrir mais Pois vai Ela vai abrir Com a runa Receptáculo Que é de físico Tá Vamos ver Aí aqui As passivas Cerimônia final Porque essa é a vida Muito papeleira Você vai ver Olha, ela tá trocando isso aqui Sangue de poder Pra você tá Apanhar E aproveitar lá E reduzir o cooldown A essência subjugadora Lembre-se 40% de essência a mais São 20% mais de dano E aqui Que eu tô achando Isso aqui Tô olhando Pisciroca nenhuma Que minha armadura Eu tô apanhando Do mesmo jeito Então Você põe Essa aqui Eu posso até pensar Em mudar alguma coisinha Com essas duas Essas duas Você pode mexer Você pode estar colocando Aqui a maldição A laçadiça Também Mas você brinca um pouquinho Aqui com essas duas Bom, falei sobre Então é o seguinte Como vai funcionar o jogo Tá Seguinte Você vai estar Com o Terno Altar Você vai ter que estar Ficando esperto Porque você vai ter que ir Pulando Pulando os bichos E você tenta Você vai tomar um daninho Tomar um daninho O que acontece Vamos ler aqui a build Presta atenção Olha lá Cada cadáver que você consome Dispara uma lança cadavérica Contra um inimigo próximo Beleza Então você vai ter que estar lá Apertando o W Ou o E Ou o 1 Desculpa Que é aqui Tá vendo Pra devorar Você vai estar Tá Isso aí No conjunto 4 Cada inimigo atingido Por lança dos ossos Ou lança cadavérica Explodir cadáver Reduz em 2% O dano recebido Por você Até o máximo de 50% Do arquilo segundo Quando você está atacando eles Lá no bufado Então realmente você Fica quase imune Mas eu já cheguei Morrei várias vezes E lá no conjunto 6 Cada cadáver consumido Consome Concede a você Uma carga de lança dos ossos Potencializadas Que aumenta O dano da próxima lança dos ossos Em 3% Além disso O dano da sua próxima lança cadavérica Ou explodir cadáver Aumenta Em 1650% É muito forte isso aqui Entendeu Então vamos para A porrada Vamos lá Frente da noventinha 80% Vamos fazer noventa vai Deixa eu mostrar aqui Talvez eu não consiga falar Direitinho aqui para vocês Mas não é tão difícil Noventinha tá Você vai perceber que Não se preocupem Eu vou estar morrendo Morrendo Já está trocado Tá Aqui já vou começar Já usar É o seguinte Aqui já Como já trocou Então eu não quero Já aproveitar Perder muito aqui não Dano Você vai ter que andar Eu tô apertando muito W aqui tá Que é o meu 1 né E aqui é o seguinte Você vê ó O que acontece Ah eu não vou ser as gemas Mas tudo bem Eu vou mostrar gemas Que eu uso Esqueci de mostrar gemas Mas tá bom Eu já Antes de acabar o jogo Eu já mostro para vocês Ok a gema Aproveita aqui Olha a gema que eu vou estar usando E eu ponho ali ó Tá vendo A verdinha Ok Deixa eu matar agora Deixa eu matar esse aqui E aí Quando eu falo Se der Vem um Para vocês E assim Você viu né Eu vou tacando aqui Sempre você vai estar apertando O W ali tá Que vai ser o seu 1 E assim Essa pílula aqui Você morre muito fácil Então talvez eu morra aqui Umas 10 vezes Porque os bichinhos Que estão vindo aqui São de língua Todos eles aqui Vão me arrebentar aqui Mas foi Tenta fazer isso Se defender o máximo Porque aqui eu tô Tá Eu vim Tô próximo Aqui não dá pra Mas é bom Você tem que deixar ali Ativo o 20 Tá vendo ali o detreptar O 20 Que é o que vai tá Ele vai tá Reduzindo bastante E esse aqui Ele é Fanatic Viu Mas tudo bem que dá pra matar ele Mesmo que ele não é fanatic E eu sofri com o Tragun Se esse fanatic Viu E aqui você vai indo pra frente E é bom que isso aqui Essa build Eu acho interessante Porque ela mata os mob grandes Coisa que o Tragun não faz Viu Você vê como é a papeleira Tá difícil aqui Mas vamos lá Deixa eu ver se eu tô apertando A tecla errada Deu cuidado Eu prefiro usar Pra matar uns bicho branco aqui Pra eu não ficar perdendo A É ver se eu tô voltando As vezes Só pra ter um espaço Pra poder respirar Nossa O mapa é Assim Tudo que eu me bater aqui Eu tô meio que morrendo Isso é O mais importante Que eu faço no tempo A build é muito papel Dependendo o tipo de inimigo que tiver Você vai tá Vou voltar tá Pra matar Porque eu coloquei o Dekrypto Pra fazer o Elite Então eu fiquei Para trás Não deu certo Eu passei por ele Não vi Tem casos Ficar um pouco vivo Mas é tão difícil Aqui ó Porque acontece Eles Tudo Eles tem um afixo Língua E tem Um monte de Bújiganga Agora eu vou decryptar Primeiro Tá Depois eu vou decryptando Ele E tem que tá ficando óculos Não posso fazer isso O que faz Assim Se eu tiver também Ó Esses bichinhos aqui Tão um pouquinho de dedo Aqui né Podem ver aí Muito É Vai sparty morrer toda hora Essa build aqui Eu ainda tô pegando um pouco a manha Mas Eu acho que já consigo Ó Um monte dele aqui Vou botar Vou botar Isso aqui já Tá bom Eu podia tá fazendo um pouquinho Mais fácil Mas Eu Foi pra der emoção Né Você tem que se proteger Ó Você tem que tomar um daninho De vez em quando só Aquela 4 segundos Eu explico por quê Porque você tá colocando uma gema verde lá Que ela se protege Por 4 segundos Você tem que tomar dano E ele vai reduzir o cooldown Só que assim Como você vai reduzir o cooldown Dessa porcaria Aqui ó Nossa Vamos lá Vamos lá Sem muita apelação Não 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 Tá fogo aqui Muita Muita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Eu não vou me render com esse bicho não Perdi o mouse Perdi o mouse É que ele tá jogando ali O Que ele Vai Você vê que eu sou frente Isso aqui Viu Mas você vê que Olha Eu tô amarelo Já Vou ter que ir pra base Incrível né Essa build aqui Como ela é papeleira Você aí Tá jogando Demo Hunter Acho que é papel Já falta Eu tô tentando Eu preciso Eu tô amarelo Tá Eu preciso Desesperadamente Pra cidade Sem morrer E aí Eu elimino A minha Tem que morrer menos Morrer menos Desviar Porque assim Contruiu todo o dano Que eu recebo Isso aqui é triste É triste Eu passo um pouco de raiva Com esse bichinho Olha lá Vermelho 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 E agora Ferrou Como eu vou pra cidade Vermelho Com esse bicho pulando Vou ter que fazer isso Não Ataca Não Ataca Não 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 Uff Desresaltito Nossa Tô penando Dessa tela Aqui Olha Ela vai pro menu Demora um século Também Nossa Senhora E dê a mão Que tá Infelizmente Não Só que assim Tragoso Eu sofri a menos Né Essa aqui Você sofre Lanceiro Esse bicho Mais um pouco F*** Como eu morro Que para Cadê o Elite Que agora eu não consigo achar o Elite Aqui Infelizmente Não Nossa Eu perdi o Elite Perdi né É Joguei Isso Atrapalha Esse mapa Aqui Eu tô Atrapalhado Demais Nossa Morri toda Olha isso Nossa Eu tô morrendo Igual uma Uma Bichona E nada Aqui ó Igual esse cara Tá Eu não consigo Matar ele Mas Igual isso não Vamos lá Nossa Senhora Tô morrendo demais Morri assim Estrapolei As mortes E aqui assim É difícil Ficar vivo Nessa porcaria Vai Muda de mapa Vai Nossa Senhora Nossa Nossa Foi bom que vocês estão vendo Porque assim Veio tudo Se você imaginar De horrível Veio aqui Lanceiro É tudo A desgraça Pra mim Isso aqui ó Deixa em paz Nem um segundo Espere mais um pouco Agora ele colocou O que eu fiz Colocou o escudo Na hora eu vou atacar ele Matei e morri Isso é incrível E você vê que eu tô sofrendo Nessa build Lá da lenta Vamos lá Pau Pronto Agora eu tenho um tempinho Mas eu tô vendo que eu penei Se eu não fizer no tempo Aqui eu faço de novo Só pra poder Essas lancinhas aqui É incrível Que esses bichos Você não tem tempo De fazer nada Ele joga lança Joga a mãe também Aqui sempre minha Não tem tempo De respirar Já pula por 30 segundos Já me arrebentou Eu tô aqui Eu não tenho tempo Né? 14 segundos 20 vezes menos Eu teria chance De matar ele Mas eu vou fazer ele aqui De raiva Vai me mata Me mata pra dar o cooldown Vai Faz uma coisa de útil Doente Me mata aqui Vai Nem pra você me matar Vai É isso Isso Assim já zero cooldown Essa porcaria Já mato Aqui Agora de raiva Eu vou fazer lá Agora eu vou fazer Nossa Essa build Foi horrível Essa build Foi tudo que não precisava Vim aqui Vou fazer de novo Agora eu vou fazer de raiva Eu tô sofrendo Com essa build Aqui Vou fechar aqui Vou fazer de novo Nossa E todos os vídeos que eu faço Não é dito não Tá gente Não é dito não Vamos lá De novo Agora eu vou fazer Essa porcaria aqui Só de raiva Vamos lá Agora vai ser Na sequência Você é Póco Exficiente Para sobre Preciso esperar Vamos ver se o pulque vai sim Não morra Não morra Não morra Sai 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 Ai você esquece O bicho sai matando Você vê Por que eu morri? Um... Nem enxerguei direito que eu morri, mas eu morri. Sai. Esse bicho é tão papeleiro, viu? Nossa, ele... Qualquer coisinha. O que constar em mim aqui, eu procuro. Isso que é horrível. Sai, 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 sai. Vou pegar o copo. Olha isso. Olha, inacreditável, né? Como ele morre. Nossa senhora. Deixa eu pegar o otar. Jumento. Nossa, chega a ser ridículo ver esse bicho. Tão fraco que é. Matou logo esse bichinho aqui, ó. E o meu templário é doente, né? Indútil. Vai lá. Olha isso. Qualquer coisinha, qualquer coisinha aqui. Eu não consigo dar tempo nem de eu fazer nada aqui, ó. Nossa senhora. Que bichos lazarentos. Você vê? Olha lá. Vai parar de ir. Qualquer coisinha. Qualquer coisinha. Uma vespinha dessa encostar em você. Nessa fenda do vento assim, você já começa... Essa é difícil, viu? Sai. Azarento. Olha só, olha só. Só aqui eu morro. Olha lá. Olha só. Você viu? Acho que passou perto só. O respiro que ele deu já... Vou pegar aqui o power. Nossa, tem que pegar e já pular. Ah, por quê? A vespinha vem em cima de você. Vem que vem. Mata os lazarentos. E deixa o colite lá embaixo no vento. Tudo bem. Errou dois, né? Porque um deles eu matei. Ela tá aqui, ó. Preciso esperar. Preciso esperar um pouquinho. Mais uns segundos. Tô procado. Não posso morrer agora. Eu vou recuar um pouquinho. Só pra dar um tempo, entendeu? Porque eles vão vir atrás. Essas vacas loucas. Aí ele vai pra frente aqui. Igual que você pode ver, ó. Tô esperando agora. Vem pra frente aproveitar o... Aqui, ó. Tcharatá, tatá, 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 difícil. Tcharatá, tatá, 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 difícil. Tcharatá, tatá, 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 difícil. E geralmente eu faço... Mais facilidade, viu? É que agora tá... Você viu que tem que fazer os milagres aqui. Eu não posso morrer. Sai, sai, sai. Não quero morrer nenhuma vez. Ai, meu Deus. Sai, maldito. Sai, maldito, sai. Ô, que bicho lazareto. Olha só, olha só isso. Olha isso. Ai. Sai daqui, seu canga. Tô esperando só dar o cuidado. Ai, isso não vai dar tempo. Ai. Pode ser assim, ó. Não importa. Tem dois aqui. Ele me passa os dois juntos. Ou pegamos a me matar. Olha só isso. Vai pra lá. Infelizmente, não. Nem não, essa desgraça da gente. Vocês veem como essa build aqui é de sofrimento, gente. É tipo sofrer e infeliz. Você tem que fazer o malabarismo aqui, viu? Meu dedo tá frenético aqui, ó. O W, você viu, né? Tipo andou, atacou e vai embora. Escubo... Ó, o que me mata e arrebenta mais é o lanceiro. Até que isso aqui foi um pouquinho melhor, gente. Uf, vou respirar um pouco aqui. Isso aqui é frenético. A fenda sem... Ai, não quero morrer com esse bicho mal. Não tem espaço pra pular aqui, ó. Sai, 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 sai. Ai, isso aqui. Joga... 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 Um Ghost ali. Sai, sai, sai. Aí fantasma tá comando sua vida. Olha isso. Mais uns segundos... Mais uns segundos. Não passam nada. Olha isso, olha isso. Vai... Aí você vai ultando aqui, viu? Porque tem mafa que expõe esse aqui, não dá pra cê tá esperando, vim elite, cê vai matando tudo que der pra matar, viu? Porque... Nossa, deu até o lag aqui, mas eu subi de lag. Tentando ver se tem alguma coisa... Tô tentando morrer, né? Cê vê que tá... Que é difícil, aqui é malabarismo, que é... Vem elite, eu tava aqui embaixo. Opa... Opa... Vou dar um rolezinho aqui embaixo? Mano! Opa, volto pra cá... Vou dar uma... Um reflex... Cê vê, aí... Dá falta, né? Ele é fanática, né? Agora é foda, não é fanática que é isso. Cê vê que piranho, né? Fanática. Ah, mas vai sim mesmo. Já tá com pouca lá vida. Já tá bupado ao... Não posso fazer isso. Ele tem refresh de dano ainda. Olha isso. Vai matar uns bichinhos perto aqui. Vai pra lá. Eu posso ficar procando. Vai pra lá. Vai matar... Vai matar também. Ele só falta um por cento pra poder virar a build lá e não virar o Elite. Não veio. Ah... Pegou um pouco mais aqui, ó. Cê vê que tá bom, né? A barra, né? Cê vê, né? Como eu sofri aquela... Tô sofrendo ainda, né? Tentando é... Ficar mais vivo, né? Não, não... Agora ficou difícil. Eu vou fazer o seguinte... Meu, tem que fazer malabaria nos bichos, ó. Olha isso. Não tô aqui. Pulo lá... Na... Nele, já, ó. E sai matando, né? Não espera... 96... 96... Fica pulando de mapa. O que é esse daí? Ele precisa se sustentar. Nossa, olha. Tô finalzinho aqui. O bicho me matou. Cê viu? Sapinho... Lixo. Vamo ver. Bom, essa aqui costuma vir bastante lixo. Vamo ver. Bom, essa aqui costuma vir bastante lixo. Vamo ver. Bom, vou fazer gente. Tá? Bom... Quase que eu não faço o vídeo aqui. Tivemos que foi na segunda tentativa, né? Mas aí... Vocês perceberam também a dificuldade, né? Quem assistiu o vídeo inteiro... É... Realmente... É sofrência, gente. Olha... Olha os bichinhos. Olha só o veneno dele. Olha que saco. Ele está ligueado. Olha lá. Olha. Ah... Os bichos... Os cadavos mexeram nesse bicho aqui, ó. Olha só. O veneno vem atrás de você. Olha, filho. Você vai morrer? Olha só a graça de Deus, ó. Um sofrência. Deixa eu pegar o que tem aqui. E eu quero aproveitar também e mostrar pra vocês aqui a build, né? Seguinte. Aqui, ó. O que eu falo pra vocês, ó. Essa gema aqui, tá? Você vai usar a gema lá... De regenerar a vida. Porque o que acontece? Você vai morrendo, né? Você vai estar sempre apanhando. Você viu que eu apanho pra caramba. E meu live vai estar subindo. Cada vez que você conseguir... É... Que ele morre fácil. E subir a... A vida. Ele vai estar... Reduzendo... Reduzendo... O... Fazendo a redução do cooldown, tá? E essa aqui tá no 76, essa gema. Ahn... Depois você vai pôr a flagelo. Os prisionados também. Tá? Então, o level 34 a minha já tá bem alta. E você vai colocar aqui depois a sua... Azei. Tá no 77, tá? Vou tentar upar aqui. Nem vou upar. Eu vou upar com mais 100%. Eu não vou ficar... Me matando pra upar outra, não. Então... Peguei tudo aqui. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E aí, se inscreva no canal. Quem não tá aí, compartilhe também esse vídeo. Bom, pessoal que tá em casa... Compartilhar o vídeo, tá? Pode ver que eu fiz a 95, amigo. Eu fiz a 93. E quem quiser aí... Dá um... Se tem algum comentário, alguma dúvida... Pode escrever aqui que eu faço... Faço pra vocês aí, alguma resposta. Se eu tiver um alcance aí, tá? E cada semana eu venho com um vídeo novo aí pra vocês. Isso aí, pessoal. Até mais aí. Opa! Bati no microfone aqui. Até mais aí, pessoal. Valeu! Deixe o joinha, seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo. Aí. Até mais. É nóis, amigo. Tchau, tchau, tchau.